São Filipe e São Tiago Filipe nasceu em Betsaida e o Evangelho de São João é que nos apresenta dados a respeito do seu santo testemunho. Jesus passou, chamou e ele disse sim com a vida. Ele foi canal para que São Bartolomeu também se tornasse discípulo de Cristo. Durante o acontecimento da multiplicação dos pães, Filipe também participou deste milagre. Foi para Filipe que Jesus perguntou como se faria para alimentar aquela multidão. Na Santa Ceia, o apóstolo Filipe é quem pede a Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe estava em Pentecostes com a Virgem Maria e os outros apóstolos. São Clemente de Alexandria nos diz que ele foi crucificado. Que honra para os apóstolos morrerem como seu Senhor. São Tiago também foi martirizado por volta do ano 62. Ele que nasceu em Caná, filho de Alfeu, familiar de nosso Senhor Jesus Cristo e foi um dos doze apóstolos. Nos atos dos apóstolos, nós o encontramos como primeiro bispo de Jerusalém. Tiago recebeu mais do que uma visita de São Paulo e foi reconhecido como uma das colunas principais da igreja, ao lado de São Pedro e São João. Uma das cartas do Novo Testamento é atribuído a ele. E nela, o apóstolo nos ensina que a fé sem obras é morta e que é preciso deixarmos que o Espírito Santo governe a nossa igreja. O martírio não está centrado no sofrimento, mas no amor a Jesus Cristo que supera esta vida. São Felipe e São Tiago, rogai por nós! Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho